A batalha de Ikki vs Shaka continua, e Shaka parece levar Ikki a outro lugar com seu poder. E o que Ikki vê nesse local era uma imagem dele quando criança, carregando Shun no seu colo, por um caminho tortuoso, cheio de espinhos. E o grito de Shun consegue cordar Ikki, e ao se livrar das suas correntes, Shun se dirige contra Shaka, mas é derrubado facilmente. Shaka, com a maior facilidade, destrói a armadura de Fênix, a fazendo-se tornar cinzas. Então, depois de tirar a armadura de Ikki, ele pretende apagar sua existência. Só que Ikki voa a toda velocidade, para escapar do golpe de Shaka. Porém, parece que ele correu de volta, somente para a mão de Buda. Shaka, então, decide queimar Ikki vivo. Só que emergindo das cinzas, com uma aura escaldante, sai a Ikki, a Fênix. E seria muita imprudência do Virgem, queimar logo a ave imortal, e ressurge das cinzas. E Ikki o ataca com seu poderoso ave fênix. Ikki, sem acreditar que seu golpe não fazia nenhum efeito contra Shaka, o ataca sem parar. Ikki, em desespero, ataca Shaka em um combate corpo a corpo. Só que também não teve êxito. Shaka, vendo que nem queimar Ikki teve efeito, contra a ave imortal, decide usar, então, seu ataque mais poderoso. O Tesouro do Céu. E para disparar um ataque com tal magnitude, ele abre seus olhos. E apenas com isso, já foi o bastante, para incinerar por completo a armadura de Fênix. Assim como acaba com seu tato também. E então, Shaka, destrói dessa vez seu olfato. Então agora, é o paladar. A sua fala. E por último, sua visão e audição. Então, Shaka decide dar o golpe final. Só que Shun o detém. Ikki, pede para Shun não se meter, que é continuar lutando sozinho contra Shaka. E mesmo sem os seus cinco sentidos, Ikki ainda conseguia combater o poder de Shaka. Então, o Cavaleiro de Virgem decide pôr um fim na sua mente, que seria o seu sexto sentido. Ikki, então, não passava de uma casca vazia. Apenas seu coração batia em seu peito. Mesmo sem sentir absolutamente nada, e estar completamente inutilizado, Ikki parece ter despertado seu sétimo sentido. E não só isso. Ele parece ter despertado seu sétimo sentido de uma forma até mais poderosa do que o Shaka. E Shaka percebe que ele recebeu seus ataques de propósito, com o único intuito de fazer seu posse relevar mais do que o próprio Shaka. E sim, se privando de seus próprios sentidos. E o plano de Ikki, era pra se autodestruir com Shaka. Por isso chegou a elevar seu posse até esse ponto. Então, ao se despedir de Shun, Ikki se despedaça junto com o Cavaleiro de Ouro de Virgem. E o que resta dessa batalha é apenas a armadura vazia, de Virgem. E por fim, a alma de Ikki deseja sorte a seus amigos restantes na Batalha das Doze Casas. E o que resta dessa batalha é apenas a irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs.